Voltando aí com o driving do PS1, galera, vamos junto, não esqueça de dar aquela checada sempre, galera, e a descrição, beleza? Eu quero te dizer, você tem uma atitude realmente mal, isso não ajuda em nenhum. Eu quero ver meu aluno. Você não percebeu, você? Nós não queremos você, nós só queremos saber sobre o cara francês. Ou talvez você quer nos dizer por que você tirou o seu bolo. Ele não era meu bolo. O que é isso? Escute, se eu não faço o que eu estou dizendo, eu não vivo por muito tempo. Se eu te digo o que você quer saber, eu não vivo por muito tempo, também. A vida é difícil, hein? Você não é só um jovem, cara? Você vai cortar um negócio ou você vai fazer um pouco de banho por 20 anos. O cara francês estava pegando as caixas. Quem está pegando o seu? Eu não sei, eu não sei. Bem, nós podemos voltar para isso. Eu pensei que você não conhece onde ele está, hein? Eu disse, eu pensei que você não conhece onde ele está. Eu ouvi, eu ouvi! Eu ouvi! Eu ouvi, eu ouvi que você está na cidade. Eu tenho um trabalho e não há espaço para o segundo-ratar. Um casino. Você quer vir? Eu ouvi? Eu ouvi? Eu ouvi? Eu ouvi, eu ouvi. Trabalho no cassino Carreciei Oh, lag mano Caraca, essa cidade é muito lag Deixa eu ver aqui Eu tô pra baixo Só subir direto Muito lag Pega esse jogo que dá mais do que o outro Nossa, que carro leve A polícia vai me atrapalhar Vai caramba, se mexe Que cidade é essa? Deixa eu ver o mapa aqui Downtown Ocean Hill Presídio Pacific Hill São Francisco pelas curvas Caramba, os NPCs são foda São Francisco São Francisco Tá vivo pelo bondinho aí Quem não joga Crazy Taxi, né cara? São Francisco Passamos de cidade Passamos de cidade Bora caramba Iiii Mapa Mapa Deixa eu ver aqui Estamos Ao contrário Mano, o mapa é muito difícil de ler, cara Estamos ao contrário Muito difícil de ler esse mapa, mano Sem polícia Tempo crescendo Então Precisa ter pressa Olha o bondinho de São Francisco Polícia, droga Drogue Isso aqui também Puta merda Poxa de polícia, velho O cara para bastante com o bondinho pelo menos a pista do bondinho a gente consegue ganhar tempo nela deixa eu ver como é que tá aqui, achou o mapa polícia à frente prefiro evitar o confronto com a polícia velho 1ª e 2ª pode ir à frente? vou entrar aqui tipo escolha, não queria nem entrar aqui tem que saber o que vem, você é louco eu cheguei para a parede vi, não bati de frente com ela tem que saber o que vem tem que saber se eu for a parede tu tá com o que vem e tem que saber tem que saber se é o teu mal tem que saber se é o teu mal Mano, os NPCs são programados para estar na tua frente, cara. Não tem outra explicação lógica. Fala algo! Temos uma vaga! Apenas o seu motor. Apenas o seu motor. Apenas o seu motor. Perdeu. Perdeu de vista, mas está procurando. Passei ali, como eu entro ali? Caralho mano, que porra de fase nojenta pro cara. como eu chego ali mano? Bosta mano. Olha isso mano, está tudo pequenininho. Caraca, polícia pra caramba, vai cagar no mato. Aonde que eu chego aqui, mano? Nossa, olha a dificuldade pra entrar ali, velho. A polícia entrou, mano. Vai cagar no mato, velho. Olha aí. Puta que pariu. A polícia entrou melhor do que eu, mano. Vai cagar no mato, velho. Cadê a porra do lugar, mano? Caraca, na moral, tem que entrar numa vila, dar um voltão. Não tem nem loja isso aí, cara. Salvar o game aí, filho. Olha aí. . 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 Diferente do Drive 2 Ela não joga para um lado Você tem que acordar Filha, estou atrás de você aqui Faz alguma coisa Essa foi a primeira missão em São Francisco A segunda cidade do jogo Muito bonita a cidade Muito bem feita Visivelmente é a cidade de São Francisco Mesmo sendo o PS1 Temos aí uma Temos aí uma clara Reconstrução da cidade Só que aí Alguns becos são bem curtinhos Reconheci quando eu vi o bondinho Acho que é bondinho Santa Fereza também tem bondinho Também já vi Peguei os três vagabundos Partiu E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Muito maneiro essa porra, lembrei logo do Crazy Tax, o Dreamcast, só a versão PS2, na moral, a versão do Dreamcast é incomparável, só a versão pro Gamecube também, só a versão 3 pro Xbox, o primeiro modelo, mas a versão do Dreamcast tem incomparável em tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tipo assim... Ué, todo mundo tem garagem? Essa parte eu acho que foi mal pra... o level design do cenário foi mal pra migrar. Tinha que ter as entradas assim. Aí fiquei dando volta ali em torno ali pra tentar me livrar da polícia. Dois policial na minha cola. Esse cantinho... A aderência desse carro é boa. Um carro rápido. O carro é bom. Eu gostei desse carro aí. Nós temos um voo! Meu Deus! Eu vou pegar essa estrada. Eu vou pegar essa estrada. É ali. Eu tô tentando achar a entrada. Agora acho que eu tô voltando agora. É, eu tô voltando. Livrei os dois policiais que eu tô voltando. Ainda vai aparecer um policial que vai entrar junto comigo. Eu vou ter que matar ele lá dentro. Tá lá. Voltando. Tinha um policial lá. Aí falei e tal. Tô caçando a entrada. É lá, ó. Não, acho que... Não, acho que... Cara, é tudo igual, né mano. Procurou a entrada. Não, não. Eu não lembro que eu tô batendo aí, mano. Ah, é porque o policial veio lá. Agora eu não lembro. Eu tava tentando fazer uma hora pra ver se o policial sumir. Veio atrás de mim. Me viu. Acho que eu entra aqui, né. Lighthouse tá escrito ali, ó. Lighthouse. 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 Aí eu fui ali, vi que não tinha entrada. Voltei. Voltei pra seguir. Ah, o policial me viu, ó. Nisso que ele me viu, ele entrou rapidamente. Fiz a curvia rápida. E o lag comendo. Pá, 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 pá. Outra curvinha. Achei o local. Me deu uma porrada na minha porta. Agora eu vou ficar de frente com ele agora. Aí, ó. Aí é o local. Aí eu vou dar a volta. Vou bater de chapar de frente com ele. A câmera podia ter mudado aí pra ver outro ângulo. Aí. E fechou aí. Galerinha fechando por aqui. Muito obrigado aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Esqueça de deixar aquele like. E sempre tá aquela conferida ali na playlist do canal. E também ali na descrição e os cards, beleza? Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, tchau Yuri. Tchau.